Não abrem noticiários, não têm direito a campanhas empresariais de solidariedade, não têm o patrocínio do Presidente da República, não despertam a indignação de comentadores. Mas há uma linha que une os corpos explorados dos armazéns do mini preço, as mãos rasgadas das operárias da ave pronto e os pés amassados dos entregadores de comida. Essa linha é a sua organização e a sua luta. De pé, unidos, em greves, paralisações e manifestações exigem nem um direito a menos.